Fala aí pessoal, na parte 1 do vídeo de formulários em HTML, nós vimos as variações do input, os seus tipos, como é que nós podemos apresentar ele dentro de um formulário. Nesse aqui nós vamos ver outros elementos além do nosso input, porque o input vocês já viram algumas variações e agora quero mostrar novos elementos para vocês de formulários, claro, porque o formulário não contém só o input e não contém só o checkbox e o radium. Então existem outras coisas, então vamos lá para o primeiro limpar um pouco aqui, ficou um pouco sujo, nós fizemos muitas variações, vou limpar um pouco aqui e quero mostrar para vocês o nosso primeiro exemplo, deixa eu ver se ele moldou aqui, Bom, aparentemente Problema resolvido, vamos voltar para os nossos inputs aqui. Quero mostrar para vocês hoje um outro elemento, que é o elemento select, vou colocar aqui select, e nele nós temos algumas adaptações a fazer, por exemplo, eu posso colocar aqui carros, né, colocar aqui, colocar em inglês carros e colocar um id carros também. Se eu colocar aqui, nada acontece, né, porque dentro da nossa, vocês apenas viram esse carinha aqui, dentro da nossa opção, nós não temos, no nosso select nós não temos nenhuma opção. Primeiro vou colocar um label aqui, fazer anualmente, label, e vou finalizar aqui, beleza, coloco aqui escolha com K, ok? E dentro do select é aí que vem o nosso truque de mágica, que é a tag option. A tag option, ela vai receber um valor. Eu vou colocar aqui a marca Volvo, e vou mostrar aqui Volvo, ok? Vou colocar maiúscula para ficar melhor. Se vocês olharem, ele já selecionou esse carinha aqui, o Volvo, mas não tem opção nenhuma a mais. Então eu vou colocar mais algumas opções aqui. Nessa tag eu vou copiar e colar três vezes, ok? Vou colocar aqui, sab, vou colocar um Fiat, e vou colocar também o áudio. Só para colocar isso aqui. Vocês veem? Se eu clicar aqui, ele me mostrou as opções. Então quando você vê em um formulário para um select dessa maneira, para você selecionar coisas, selecionar opções, ele é feito da seguinte maneira. Você tem a tag select, o elemento select, e você coloca as tags option com os valores. Beleza? Só que, por exemplo, se eu enviasse qualquer um outro desse aqui, por exemplo, a Fiat, ele vai selecionar a Fiat. Só que o meu valor está Volvo, então eu preciso, o back-end receberia, eu selecionei no front-end Fiat, mas o back-end receberia Volvo, porque o valor está Volvo. Então eu vou colocar aqui a Fiat. Aqui eu vou colocar sab, no último eu vou colocar áudio. Então assim, o value tem que ser igual ao valor que você está mostrando para o usuário, senão ele vai achar que está selecionando o áudio, mas aqui estaria Volvo, entendeu? No back-end estaria salvando Volvo. Então você não estaria fazendo a escolha correta para essas opções. Acontece o seguinte, nós podemos, por exemplo, utilizar a propriedade selected. Essa propriedade selected, ela faz o quê? Vocês viram que mudou aqui, né? O que acontece? Se eu não colocar essa selected em nenhuma das tags, nós vamos receber aqui o primeiro valor que ele encontrar. E aí quando eu clicar, eu vou lá e seleciono. Só que, por exemplo, se eu quiser um valor padrão, eu quero que toda vez que apareça meu site seja Fiat, então eu vou colocar selected, e aí ele mostra a Fiat por padrão. Só que aí se eu clicar aqui, eu tenho a possibilidade de escolher as outras. Eu quero que seja o SEB, quero selecionar o SEB, então eu vou lá e seleciono o SEB. Beleza? Estamos acertados até aqui. E agora nós temos também uma coisinha a acrescentar. Por exemplo, se alguma das vezes vocês já viram um SELECT um pouco diferente, né? Vocês podem selecionar mais opções sem ter que clicar, vocês conseguem visualizar mais opções sem ter que clicar aqui. Então como é que nós fazemos isso? Nós colocamos um SIZE. Se eu colocar SIZE e colocar 3, eu tenho 4 itens, então ele vai me mostrar 3 dos 4 itens. Se eu colocar 4, ele vai me mostrar 4 itens. Se eu tivesse 5, ele mostaria 4. Então aqui eu não tenho um SCROW. Então eu vou colocar aqui 3 para que o SCROW continue funcionando. E aí eu consigo visualizar o áudio. O que acontece? Nós podemos também, em alguns casos, selecionar múltiplos. Aqui eu só consigo selecionar 1. Estão vendo? Eu só consigo selecionar 1 por vez. E aí o que acontece? Nós podemos também utilizar a propriedade múltipla e selecionar vários ao mesmo tempo. Estão vendo? Clicar aqui, clicar aqui. Eu posso selecionar e enviar mais de um valor. Então o SELECT é feito dessa maneira. E aí se você tiver mais opções, você vai colocando as opções aqui. Quando nós trabalhamos com uma API e um front-end, esses dados normalmente vêm do back-end. Então nós vamos fazer um loop aqui dentro e colocar os valores dentro do option e também do value. Beleza? O próximo exemplo que eu quero dar para vocês, de elemento, que nós utilizamos bastante, é o TEXT AREA. Vou colocar um outro formulário aqui. TEXT AREA é bem simples. Vou colocar o formulário aqui. Deixa eu ver. Vou utilizar o TEXT AREA. E o TEXT AREA, vocês podem ver que ele já vem com o nome, com o ID, com as colunas, com o rows. Então assim, ele diz que vai ter 30 colunas e 10 linhas. Deixa eu salvar isso aqui e mostrar para vocês. Então ele já vem com esse tamanho aqui. E se eu não desabilitar esse carinha aqui, eu posso aumentar ou diminuir. Então vocês, provavelmente vocês já viram o formulário de contato. Deixa eu colocar em CUT aqui. Não quer funcionar agora, né? Deixa eu salvar esse arquivo e colocar aqui. Então está querendo funcionar. Vamos lá. Colocar em CUT. Em CUT, eu vou fechar aqui. Calma. Salvar. Não está muito bonito não, mas eu vou passar o BR aqui do lado. Então o BR aqui. Deixa eu fechar esse carinha, beleza. Está bonitão não, mas... Normalmente vocês já viram o formulário de contato. Da seguinte maneira. Por exemplo, isso aqui está bem feinho, mas é para vocês entenderem. Aí você tem o nome, você tem o e-mail. E aí você coloca uma mensagem e envia uma mensagem para a pessoa que você precisa enviar. Botão Submit, enviar. Por exemplo, você vai na página de contato do site e lá você tem um formulário nesse estilo aqui. Com o nome, e-mail e aí você coloca a mensagem de contato que você quer falar para a pessoa. Então o texte área, ele tem essa facilidade de ser utilizada. Então você pode colocar quantas colunas você quiser, quantas linhas você quiser. E aí você pode determinar o tamanho também com CSS. Mas diretamente no HTML nós utilizamos dessa maneira. Não tem dificuldade alguma. O botão Submit vai te dar essa possibilidade. E aí você pode fazer muitas, mas muitas coisas com essas variações de possibilidades. De select, de input, de texte área e muitas outras tags que nós temos no HTML. Para finalizar o vídeo, eu quero mostrar para vocês uma tag muito bacana, que eu acho muito legal, que dá um charme muito legal visualmente para os formulários, que é a fieldset. Eu vou criar um outro formulário aqui. Primeiro eu vou fazer um span, criar uma divisão aqui. Simples. E nós vamos colocar aqui um formulário. E nós vamos utilizar a fieldset. Vocês viram aqui que ela já me deu essa possibilidade. Então nós colocamos a fieldset. E dentro da fieldset nós temos a possibilidade de fazer inúmeras coisas. E um novo elemento que eu quero mostrar para vocês é o legend. Esse legend nós podemos colocar, por exemplo, personalizar. Vamos botar aqui. Personalizar. Finalizar. Colocar dois pontos. Vou salvar. Vocês viram aqui que ele já criou um quadrado automaticamente com bordas, com tudo. E já colocou o nome ali, personalizar. Ficou legal, né? Deixa eu só dar mais um br aqui. Uns dois ou três brs para ficar bem mais separado. Beleza. Vocês conseguem visualizar melhor aqui. E aí a partir daqui nós podemos criar o nosso formulário. Como é que nós vamos criar esse formulário aqui? Colocar aqui um label. Opa. Esse label. Dentro desse label nós vamos fazer o formulário de quê? Fazer o formulário de cadastro, vai. Vamos colocar aqui first name. Vou colocar maiúscula, né? Colocar first name. Colocar um br aqui. Vou colocar um input. Esse input aqui, como é o nome, vou deixar o nome. Vou deixar em texto também. Vou colocar um id de fname. E vou colocar aqui o for de fname. Ok? Fname. Vou salvar esse carinha aqui, ó. Vocês viram que ele já fez o nosso formulário aqui dentro, né? Eu vou colocar esse cara. Beleza. Vou salvar. Cara, tá ficando legal, hein? Tá ficando bonito. Bom, vou copiar. Para adiantar um pouco o nosso trabalho aqui. Colocar só um br. E vou fazer aqui last name. Last name. Vou colocar maiúscula. Vou colocar L. Vou colocar L. Vou salvar. E opa! Ele já fez o segundo input aqui. Vou colocar um botão para finalizar. Input. Vou colocar um button. Vou colocar aqui um input com um botão. E o valor vai ser enviar. Vou colocar um br para ele para a segunda linha. Opa! Salvar. E aqui está. Se eu quisesse colocar um text area, poderia também. Para vocês verem como ficaria. Vou colocar um text area. Vale. Deixei a mensagem. Mensagem. Ficaria aqui. Vou colocar os br. Separar. E aqui eu vou colocar, mostrar mais um atributo para vocês dos inputs. Por exemplo, se eu não quisesse colocar esse nome aqui em cima. Se eu quisesse colocar apenas os formulários. Eu colocaria, né? Porém, como é que eu vou identificar o que é o quê? O que esse input faria se eu não estivesse aqui dizendo first name? Eu posso, como eu tenho first name, então eu posso colocar o seguinte atributo nele. Ele vai se chamar, é o placeholder. Esse placeholder, ele vai escrever dentro do nosso input aqui. Uma informação. E aí quando você clicar, ela vai sumir para que você digite. Então aqui, como eu já tenho um label dizendo o que é, que é o primeiro nome. Então eu vou dizer, vou colocar aqui. Vou colocar em português. Digite seu nome. Quando eu salvar isso aqui, ele vai, está vendo aqui? Ele já apareceu lá dentro. Digite seu nome. No primeiro label, né? E aí, se eu clicar aqui, como eu disse para vocês. Eu vou começar a digitar. E automaticamente ele já some ali. Se eu tirar, ele aparece de novo no placeholder. E aí eu vou colocar o placeholder aqui. No segundo input. É a mesma coisa. Digite seu nome de família. Vou salvar. E como o input está menor, então ele não mostra tudo. Mas aí ele já dá essa possibilidade para você. Então quando você vê assim, dentro do input um nomezinho, ele, certamente eles estão utilizando esse placeholder e colocando o valor desse placeholder dessa seguinte maneira aqui. Então, esse é o nosso vídeo, segundo vídeo de formulários. E com ele nós fechamos a parte básica de HTML e CSS. Logo, logo, está vindo o nosso projeto final para você treinar tudo o que você aprendeu nesse curso. E aí na parte 1 nós vamos estruturar com HTML e CSS. E aí você vai passar a estudar CSS. E no final do curso de CSS nós vamos complementar, pegar esse projeto que vamos criar no próximo vídeo de HTML. Pegar esse projeto e estilizar com o CSS. Daí você treina o que você aprendeu em HTML e treina o que aprendeu com CSS no mesmo projeto. Let's Code!